Abertura 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 Letra Abertura Metada Abertura 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 E o bicho vai pegar! 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 Bom dia, todo mundo. Obrigado. Por essa festa maravilhosa. De coração, eu nunca imaginei, nem dos meus melhores sonhos, ter uma volta assim, tão festejada. Então, obrigado. Passa um filme na minha cabeça aqui, estar aqui nesse campo. Porque desde os meus sete anos, até os 15, 16, eu passava por trás dessas grades aí, todo dia para chegar ali no vestiário da categoria de base. Depois do treino, ia para a escola ali. Então, passa um filme na minha cabeça. Eu via grandes ídolos, como o Pedrinho, aqui treinando, e sempre foi meu sonho fazer parte disso, de um dia me tornar profissional e conseguir jogar aqui diante de vocês. Então, muito obrigado. Eu queria também agradecer a instituição Vasco da Gama, ao presidente Pedrinho, fez todo o esforço para que eu pudesse estar aqui hoje. E, para mim, isso é uma honra. Queria também agradecer todo o pessoal aí que planejou essa festa, que organizou. Todos os funcionários que eu passei aqui desde os sete anos. Funcionários, treinadores, diretores, presidentes, cozinheiros, roupeiros. Todos eles foram muito importantes na minha vida, porque me educaram, me ensinaram a ser Vasco. Queria agradecer também, primeiramente, a Deus. Aos meus pais que estão aqui, que são referência para mim. Meus irmãos que me apoiam, minha esposa, por todo amor e paciência todos esses anos. Meus filhos, que são as maiores bênçãos na minha vida. E, bom, para finalizar, queria agradecer a todos vocês que, em vários momentos da minha vida, vocês foram muito importantes, me apoiando, mesmo distante, jogando em outros países. Eu senti o amor e o carinho de vocês. Muito obrigado. E eu espero, no fundo do meu coração, que a gente comemore muito juntos. E vocês... E vocês podem ter certeza que eu vou me doar ao máximo, me dedicar, estar focado para, junto com os meus companheiros, a gente honrar essa camisa aqui dentro de campo. Obrigado. Fala, irmão. Oi. Que momento, hein? Oi. Imagino que você deve estar sentindo... Olha ele... E aí... O que é isso?